Bom, então, Estado Novo. Por que se chama Estado Novo? Se chama Estado Novo porque o Vargas vai dizer o seguinte, olha, eu vou romper com tudo, eu vou romper com tudo que era e vou colocar o Brasil Novo, um Brasil moderno. É um movimento que se parece com um movimento lá de Portugal. Em Portugal, o presidente, o Salazar, que era um ditador, também chamava em Portugal o movimento Estado Novista. Também dizia que em Portugal eles tinham um Estado Novo. Por que era o Estado Novo? Porque era um moderno, porque era o jeito novo, era o jeito moderno de se governar. Então, não é novidade chamar no Brasil de Estado Novo. Estado Novo no Brasil de 37 a 45. Nós vamos ter uma Constituição no Brasil, só que é uma Constituição que a gente vai chamar de Polaca. Polaca pelo seguinte, é uma Constituição que anula a si mesmo, a si mesma. É uma Constituição que não tem valor nenhum. É uma Constituição que não significa nada. E por que isso é Polaca? É Polaca porque na linguagem da época, que é uma linguagem misógina, uma linguagem machista, as prostitutas do Rio de Janeiro eram muitas vezes polacas, muitas vezes polonesas. E aí são mulheres da vida, mulheres sem valor. Então, nesse olhar super preconceituoso que se tinha na época, que era um olhar que se tinha, acabaram adotando o nome de Polaca para a própria Constituição, porque também não valia nada, porque ninguém respeitava, porque não queria dizer nada. Então, acaba sendo chamada de Polaca. Mas é uma Constituição fascista porque coloca o Brasil num estado de emergência permanente, ou seja, o presidente tem plenos poderes, o presidente pode fazer tudo, inclusive controlar a polícia. E aí a polícia vai agir do jeito que ela quiser. Ou seja, do jeito que o presidente quiser. Por isso que a gente fala que é uma ditadura. Por isso que a gente fala que é um estado autoritário. Porque se a polícia dissesse que você está preso, você estava preso. Você não ia poder se defender em liberdade, você não ia ter que ser julgado e coisas do tipo. Temos de novo o cenário do congresso fechado. Por que congresso fechado? Porque o Vargas vai governar sozinho. Ele vai criar as leis sozinho. Ele vai fazer tudo sozinho mais uma vez. Agora, proibição de greve. O trabalhador não pode fazer greve. Ou seja, ele não pode ir buscar os seus direitos. Ele não pode buscar melhorias nas condições de vida, nas condições de trabalho. Quer dizer, ele vai ter que engolir tudo aquilo que o Estado espera. Tudo aquilo que o governo espera. Censura permanente. Vai surgir aí um negócio que é super importante. O DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse Departamento de Imprensa e Propaganda é muito importante porque ele significa que vamos controlar a propaganda, vamos controlar a imprensa e vamos fazer com que a imprensa e o governo façam propaganda do próprio governo. Entendeu? Então, eu vou fazer com que a imagem do Getúlio Vargas seja a imagem, não de um ditador, mas de um pai da população brasileira. Eu vou fazer com que o Estado apareça como alguém que cuida do povo. Entendeu? Então, é essa relação que a gente vai construir. É preciso construir uma imagem de um presidente bonzinho. Esse é o nosso grande objetivo dentro do Departamento de Imprensa e Propaganda. Um desses objetivos era justamente fazer com que o trabalhador, com que o trabalho acontecesse, fosse valorizado e mostrasse que, olha, é importante trabalhar. No Brasil, naquele momento, vai aparecer um sambista, o Wilson Alves, que vai compor uma música que falava assim, Lá vai o bonde de São Januário carregando mais um otário para o seu trabalho. Ou seja, o trabalhador é um otário. O DIP vai censurar a música, mas vai falar para o Wilson Alves, em lugar de tirar sarro do trabalhador, fale bem do trabalhador. Daí o Wilson Alves vai escrever, lá vai o bonde de São Januário, levando mais um trabalhador em busca do seu salário. Entendeu? E aí a gente vai enaltecer, ou seja, a gente vai falar bem do trabalho, falar, ó, negócio é trabalhar, buscar o seu salário e é isso que é ser feliz. Então eu vou fazer uma propaganda construindo essa imagem do chamado trabalhismo, que é a valorização do trabalho e do trabalhador. Mas eu tenho a proibição de greve, mas eu tenho más condições de vida dos trabalhadores. Então a gente valoriza, mas ao mesmo tempo limita a possibilidade do trabalhador enriquecer, se manifestar, já que tem censura, tem proibição de greve, coisa do tipo. Prisão de qualquer opositor, claro. As forças armadas apoiando, claro. Simpatia ao fascismo. Rizovas, posso dizer que o Vargas é fascista? Não, você não pode dizer que o Vargas é fascista. Mas que ele tem muitas características do fascismo, isso sim. Que o governo Vargas é marcado por muitas características fascistas. Aí dá pra dizer. E todos os partidos são fechados, inclusive a ação integralista brasileira. E quando eu fecho a ação integralista brasileira, ou seja, não pode haver a ação integralista brasileira, a própria AIB, a ação integralista, vai tentar uma intentona, vai buscar um golpe de Estado. Que também é mal sucedido. Qual que era a ideia deles? Invadiu o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e o Palácio do Catete é o lugar onde o presidente governava. Invadiu o Palácio do Catete, prendeu o Vargas e tomou o poder. Só que quando eles estão nos jardins do Palácio do Catete, a filha do Vargas vê, avisa a polícia, e aí a polícia vai lá conter os integralistas. O Plínio Salgado é preso, a liderança da AIB é presa, e são levados pra Portugal. Porque Portugal tinha um governo fascista, onde o Plínio Salgado vai viver muito feliz sob um regime fascista. Ok? Aqui, olha só, a lição de Salazar. Salazar é o ditador fascista de Portugal. Deus, pátria e família, tradição da educação nacional. E aí, observa, ó, a mulher cozinhando, né, isso daqui era a cozinha na época, né, um fogão a lenha, a comida pendurada no teto pra que os ratos não alcancem, né, que os bichos não alcancem, por isso que a gente colocava a comida no teto. A mesa bem posta, você vê que é uma casa simples, ó, duas cadeiras, dois banquinhos, o filho mais velho que tava lendo alguma coisa, a criancinha que tava brincando, o pai chegando do trabalho, né, pra refeição, e eu sempre admiro esse cara, porque ele chega em casa depois do dia na roça, com a calça pra dentro arrumada e a camiseta branca impecável, eu penso, meu Deus, como ele consegue? E temos até uma imagem de Jesus aqui, ó, né, o crucifixo no centro da sala, quer dizer, o principal objeto de decoração é o crucifixo. Olha toda a simbologia, né, a valorização do trabalho, a valorização da família e tal. E as cores de Portugal, o vermelho, o branco e o verde aqui na porta, tá vendo? Então, vermelho, branco e verde, verde aqui na janela também, né, a gente tem vários verdinhos aí, né, várias referências à bandeira de Portugal, à tradição, à família e tal. E, ao mesmo tempo, na cartilha escolar, nós temos a letra L, daí a letra L de lá, lá, ri, lá, lá, ela, ele, eles, elas, alto, altar, ou seja, eu podia pegar qualquer palavra, mas eu pego o altar, né, da igreja católica, altura, lusitos, lusitas, né, os lusos pequenininhos, né, os portuguesinhos, e viva Salazar, viva Salazar, quer dizer, mesmo na cartilha escolar, eu vou aproveitar para levar o enaltecimento, quer dizer, nós vamos falar bem de Salazar. E aqui no Brasil vai ser feita exatamente a mesma coisa. O Brasil novo, Getúlio Vargas e sua vida. Então, eu vou ensinar as criancinhas a amarem o presidente, e não a olharem o presidente com um olhar crítico de cidadão, né, de pessoa comum, né, e eu, cidadão, pensando, bom, coisas boas e coisas ruins que o presidente fez e tal, coisa do tipo, ok? Só que, na política internacional, nós vamos ter um momento muito interessante, muito conturbado, porque a política internacional do Estado Novo é marcada pela Segunda Guerra Mundial. E o que o Vargas vai fazer na Segunda Guerra Mundial? Ele vai precisar explorar as rivalidades entre Alemanha, Itália e Inglaterra e Estados Unidos, né, os dois blocos, para ver qual desses blocos atenderia melhor aos interesses do Brasil. Então, é uma postura muito interessante, porque é uma postura que vai fazer com que o Getúlio, né, consiga trazer para o Brasil alguns benefícios. Então, ele liga para o Hitler e fala, Hitler, então, o que você pode me oferecer? Roosevelt, o que você pode me oferecer, né, para os Estados Unidos e para o... Churchill, o que você pode me oferecer? Então, ele vai brincar com esses caras. E os Estados Unidos oferecem um projeto melhor para o Brasil, que é construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, construir uma estrada de ferro que liga o Vale do Rio Doce, né, ali em Minas Gerais, até essa Companhia Siderúrgica, né, o lugar onde a gente tem minério e um lugar ali onde a gente pode produzir aço. E aí, o Brasil, então, vai entrar na guerra, vai se aproximar dos Estados Unidos. Como retaliação, o Hitler afunda navios brasileiros. O Hitler afunda navios brasileiros. E ao afundar os navios brasileiros, né, e ao afundar os navios brasileiros, o Brasil declara guerra ao eixo, declara guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. Tudo bem? Então, você vai me dizer, mas, Vitor, o Brasil não tinha muitas características fascistas? Tinha. Mas, a gente, por causa do projeto econômico de industrialização que o Vargas tinha, a gente vai se aproximar dos Estados Unidos, vai entrar na guerra pró-aliança, triple-C aliança, contra o eixo Roma-Bernin-Tóquio, né, Itália, Alemanha e Japão. Ok? Aqui, a gente tem os símbolos da operação A Cobra Vai Fumar, que é o símbolo da operação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e lá em cima, o símbolo da Aeronáutica, né, da Força Aérea Brasileira, que vai ser criada com apoio dos Estados Unidos, americanos que vão dar dinheiro, aviões e tal, para a gente fazer a nossa Força Aérea. Daí você vai me dizer, Vitor, que bicho é aquele? O bicho, né, um é a cobra fumando, da FEB, e da Força Aérea é uma avestruz. Daí você vai falar, porra, mas uma avestruz? Não sabia que avestruz voava. Eu vou dizer, pois é, não voa. A avestruz não voa. Então, o símbolo da Força Aérea é um bicho que não voa? Pois é, é um bicho que não voa. Segundo a Força Aérea, é porque é um animal astuto e veloz. Então, eles resolveram esse animal astuto e veloz, ainda que esse animal astuto e veloz não voasse. Então, é por causa disso que a gente vai fazer esse símbolo. Bom, então declaramos guerra. Entramos na guerra? Não, ainda não entramos na guerra. Por quê? Porque não é legal, né, mandar para a guerra? Não é legal entrar na guerra? Então, o que a gente faz? A gente, simplesmente, vai precisar agradar um pouco a população. O Vargas vai pegar todas as leis trabalhistas que vinham sendo criadas, desde lá de 1930, pegar as leis poucas que já existiam de antes de 1930, vai estudar, organizar, compilar e vai promover a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Consolidação das Leis do Trabalho. Por que é Consolidação? Porque não é criação. As leis já existiam majoritariamente. Mas o que vai acontecer é a organização, a estruturação de um código de leis trabalhistas. Então, a gente vai organizar essas leis trabalhistas. Então, a edição, em 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho. Isso vai fazer com que os trabalhadores fiquem muito felizes. E aí, o Vargas vai ter condição moral de dizer, gente, nossos navios foram afundados por alemães, nós declaramos guerra e agora a gente precisa entrar na guerra. Então, aí, em 1944, a gente manda 25 mil soldados para a guerra. A nossa participação na Segunda Guerra Mundial foi uma participação interessante. Poucos soldados, 25 mil, poucos morreram, poucos, né? Cada morte é uma tragédia, mas, proporcionalmente, poucos, 10% dos que foram morreram. E fizemos algumas batalhas, algumas batalhas importantes, batalha do Monte Castelo, Monte Carmelo, são algumas batalhas importantes que o Brasil vai lidar bem. Então, tivemos uma contribuição boa dentro daquilo que nos pediram. Foi bom. Mas aí eu tenho um problema. Porque o Vargas tem muitas características do nazifascismo. Certo? E a gente está lutando contra o nazifascismo. Então, como é que é isso? O que é bom para o Brasil é ruim para os outros e o que é ruim para os outros é bom para o Brasil? Então, começa a haver um questionamento do tipo, olha, se a gente é contra o Hitler, por que você é tão parecido com o Hitler? Por que você tem uma Constituição que é a cara da Constituição da Itália, do Mussolini? Por que eu não posso fazer greve? Por que eu não tenho liberdade de expressão? Por que eu não posso votar? Por que isso certo é ser que nem os Estados Unidos? E aí começa a aparecer um monte de movimento contra o Vargas, de trabalhadores, de intelectuais, dos estudantes, a União Nacional dos Estudantes, vai para as ruas e começam a fazer esses questionamentos. E o Vargas vai ser obrigado a mudar de postura. Então, veja ali a charge, o Führer, Getúlio von Vargas, Führer, porque Führer é o que diziam do Hitler, o guia, daí o cidadão, Getúlio Delano Vargas, por causa do Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, de quem o Vargas se aproxima em 1941, e quando o Vargas começa a ser questionado, o Vargas vai querer se aproximar até dos comunistas. Por isso, o camarada Getúlio Vargas viste em 1945, porque o Vargas vai tentar ligar para os comunistas e falar, olha, seu libertal, Prestes, vamos tentar fazer um governo e tal. Então, ele vai tentar se aproximar de quem ele puder para se manter no poder. Só que acontece que ele até acaba com censura, anistia presos políticos, permite criação de partidos, ele mesmo cria dois partidos, a gente já vai ver quem são, mas um partido é mais para os trabalhadores e o outro é mais para a elite, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e o Partido Social Democrata Brasileiro, o Partido Social Democrata, que vai ser o PSD. Então, a gente vai ter esses partidos criados pelo Vargas, vai ter várias medidas do Vargas, mas não vai resolver. o Vargas até apoia um negócio chamado queremismo, que é um movimento em favor de Getúlio Vargas. Uma parcela da população mais pobre, os trabalhadores ali, até falam com queremismo. O que é o queremismo? Queremos Vargas no poder, queremos que Vargas continue, mas não é nada simples. Não é nada simples. O Vargas tenta chegar nos comunistas, não é o suficiente. Em 1945, talvez justamente por tentar se aproximar dos comunistas, tentar uma lei antitruste, que desagradasse os Estados Unidos, os americanos vão ligar para o Exército Brasileiro e vão dizer para o Exército Brasileiro, olha, está na hora do Vargas sair. E aí o Vargas vai ter que sair. Ele, em lugar de tomar um golpe de Estado, ser preso, resistir, ele percebe que não estava dando, ele sai do poder, vai lá para São Borja, que é a cidade dele lá no Rio Grande do Sul, fica lá tranquilinho, né? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, que era um sujeito chamado José Linhares, vai assumir a presidência da República. Por que o Zé Linhares? Porque não tinha vice-presidente, não tinha Senado e não tinha Câmara dos Deputados. O único outro poder que havia no Brasil era o Supremo Tribunal Federal. Então, vão entregar para o Supremo Tribunal Federal o poder. O que vai ser feito do Vargas? Nas próximas eleições, em 1945, ainda, ele vai se candidatar senador por dois estados, era permitido. Ele se candidata senador por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul e vai ser eleito senador por esses dois estados. Tudo bem? Tranquilo? o que vai ser eleito? o que vai ser eleito? A história do Sul é o que vai ser eleito. O que é isso?